Estamos iniciando mais um Antenados na Geral. Eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero agradecer muito a Deus pela sua audiência e sempre desejar toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hoje o Antenados é dedicado a perguntas e respostas. E temos aqui oito perguntas nesse programa para responder a sua dúvida. Inclusive, já iniciando esse programa, eu quero incentivar você a enviar perguntas pelo WhatsApp, gravar vídeo, manter o contato. A gente tem o nosso telefone aí embaixo da sua telinha. E hoje vamos responder aqui algumas perguntas sobre aceitar Jesus e outras mais. E para participar, eu convido ele que é pastor e diretor da União Evangelica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro e também é capelão PM, pastor Enoque Rafael. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui mais uma vez com nossos telespectadores, com seu público abençoado e espero mais uma vez poder contribuir para a edificação da igreja. Ele também que é pastor bacharel em teologia pela faculdade metodista e pastor na igreja presbiteriana no Rio da Prata, pastor Alexandre Vitaliano. Graças e paz. Mais uma vez, é uma imensa alegria de estarmos aqui para podermos contribuir para a edificação dos nossos telespectadores. Espero que Deus possa nos abençoar, rica e abundantemente. Ele também que é pastor do Ministério RUJA. É escritor, conferencista e também empresário. Pastor Tiago Pitinini. Seja bem-vindo. Salve, salve, Pabllo. Prazer. Primeira vez que a gente faz o programa juntos, né? Glória a Deus. Olha, é um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que esse timaço aqui vai elucidar as questões inspiradas pelo Espírito Santo para edificar a vida dos telespectadores. E ela que é pastora bacharel em teologia, pastora Glaucia Mendes, seja bem-vinda. Obrigada, Pabllo. Eu agradeço o convite e tenho certeza que a gente vai ter o momento aqui de compartilhar a nossa fé, nossas experiências. Fique ligadinho que certamente muita coisa vai sair para o seu coração. Maravilha. Então vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. É importante a gente estar esclarecendo aqui as dúvidas, né? Da nossa audiência. Até porque eu sempre digo que esse programa existe por causa do povo que nos assiste. Então estamos aqui exatamente para isso. Vamos lá então para a primeira pergunta. Aceitei Jesus, mas não consigo parar de fumar. Quero obedecer, mas tenho livre arbítrio. O que faço? Ainda não me converti de fato? Olha aí a dúvida do nosso irmão ou irmã. É uma culpa, né? Que a pessoa está sofrendo. Agora vamos tentar tirar esse fardo desse nosso querido irmão que mandou essa pergunta. Começar pelo pastor Tiago. O que você diria aí para uma pessoa que está sofrendo com essa culpa, com essa aflição, com esse vício? Realmente, a gente vê muitas pessoas com esse tipo de dúvida e é uma pergunta muito pertinente. Mas é uma irmã que respondeu? É, não disse o certo. Olha, querido, querida, seja você quem for, aceitar Jesus é uma coisa. Libertação de uma dependência química é outra, é um processo. Fique em paz. O que importa é que você tem consciência do teu erro, do teu pecado, do teu vício. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai operar em você e vai ajudá-la a se libertar desse vício, dessa dependência química. Eu sempre digo que o processo da conversão é um processo de parto, né? A justificação é instantânea. Você creu, está salvo. E a santificação, que é o processo. Então, a gente, até para aliviar o fardo de uma pessoa dessa, não sei como é que ela pensa em relação ao Evangelho, mas se ela já está lutando, já é um grande avanço, né? Se ela já sente esse constrangimento... O primeiro passo mais importante para a libertação é reconhecer que precisa mudar, que está fazendo algo que é errado, que é maléfico para a saúde dela, né? A gente consegue ver algumas colocações interessantes na fala dessa pessoa. De aceitar Jesus, quero obedecer, e aí pergunta, eu sou convertido? Ela tem que entender o que é conversão, né? A conversão é justamente uma mudança de atitude, uma mudança de direção. Se essa pessoa está buscando obedecer, ela já está se convertendo, né? É verdade. Participo passado do verbo converter. Estou convertido? Eu sou convertido? Ela está tentando. Se ela está indo na direção de Jesus, se ela está indo em direção ao Senhor, foi o que o pastor falou muito bem aqui. É uma dor muito grande você lidar com vícios, com prisões, com cadeias. Agora, eu conheço pessoas que também, de forma radical, pararam. E nem sabem explicar como. Outros precisaram de acompanhamento médico, outros precisaram de ser desintoxicados, enfim. Cada caso é um caso. O que eu quero dizer para esse ouvinte ou para essa pessoa que colaborou, é que ele está no caminho certo. Procure a orientação do seu pastor, procure ajuda médica, e crendo na palavra de Deus, em oração, e se dedicando, se você está buscando obedecer, não conheço ninguém que tem um coração obediente, que quer obedecer, que não seja auxiliado pelo próprio Senhor nessa caminhada. Pastor Alexandre, será que Deus enviaria alguém para o inferno por causa do cigarro? Dizem que expuljam fumar. É verdade isso. É verdade. Inclusive, o vendedor de charutos colocou lá uma placa, aqui é onde o senhor expuljam e compra os seus charutos. Olha aí. Também tem questões culturais. No começo da América, os principais exportadores de tabaco, os comercializantes de tabaco, eram todos protestantes. Então, faz parte da história, enfim. É claro que a gente não está justificando, viu? A gente só está trazendo um relato histórico. E tentando aliviar o fato. Tem um detalhe interessante também, que é a questão da doutrina da igreja. O que a doutrina da sua igreja fala? Ela é abstênia, ela permite. Você está me entendendo? Porque a cultura protestante que veio para o Brasil é essa. Abstênia ao álcool, abstênia ao tabagismo. Outro fator importantíssimo é que os pastores aqui colocaram. O seu pastor sabe? É bom você falar para o seu líder que você está com essa dificuldade, porque ele certamente vai ajudá-lo. Se serve para a fé dela, eu, quando fui me batizar, eu vim do alcoolismo, eu fui até o meu pastor e falei para ele, olha, eu estou no processo de parar de beber, mas eu ainda não consegui me libertar de vez. Então, eu não quero ser batizado. Eu fiz todo o processo de classe, fiz tudo. Ele falou assim, não, eu vou te batizar, porque quem vai te libertar do vício é o Espírito Santo de Deus. E, de fato, passado mais uns três a quatro meses, eu, de fato, me libertei de vez. Nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. Eu tive uma tia, Pablo, que fumava assim, assustadoramente. Ela fumava o dia inteiro. Terminava um cigarro, ela começava outro. O destino não pode ser muito diferente. Morreu de câncer de pulmão. Eu tive um pai que fumou por mais de 40 anos. E, quando ele se converteu, ele abandonou o cigarro. Então, assim, cada pessoa vai lidar com isso de uma maneira. Mas o nosso ouvinte, a pergunta que veio, que a gente quer deixar bem firme no seu coração, continue no processo de santificação. Peça ao Senhor, se esforce. Eu conheço pessoas que fizeram votos a Deus, né? Senhor, se Tu me ajudares, eu quero me consagrar. Porque aí também vem a ação sobrenatural de Deus, né? Maravilha. Então, Deus opera nisso aí. Quero agregar o que a pastora falou, né? Interessante porque o pessoal geralmente relaciona as dependências químicas, aos vícios, à questão da cristandade, né? Quando eu trabalhava no meio secular, o pessoal perguntava, você não bebe, você não fuma porque você é crente? Eu falava, não, cara. Eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo porque eu sou inteligente. Você não precisa ser crente para parar de fumar, você não precisa ser crente para parar de beber. Isso faz mal, isso mata. Isso agride a sua saúde. Está entendendo? Então, às vezes fica essa questão de agregar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então, seja inteligente, querido. Seja inteligente. Se você quer viver mais, se você quer ver seus netos, seus bisnetos, você precisa ter uma vida saudável. E isso não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com a cristandade. E hoje o fumante tem cada vez menos espaço. Fica com menos espaço. Restaurante, você chega numa empresa, eu fiz um curso recentemente agora, numa empresa sobre armamento não letal, os alunos que quisessem fumar, só podiam fumar num espaço lá fora da empresa. Em nenhuma área, e olha que é uma área de um milhão de metros quadrados. Vai perdendo o espaço mesmo na sociedade, né? Agora, pegando... Para a gente partir para a próxima pergunta, pegando até esse link que o pastor Tiago está falando, da inteligência. Eu estava lendo esse livro sobre... Até um rabino falando. Ele estava dizendo o seguinte, se a sociedade, se o Brasil praticar só os três mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, o Brasil ia ser outro só com os três mandamentos do decálogo. Imagina, se não tivesse ninguém matando ninguém, já ia ter uma paz. Se não tivesse adultério, as famílias iam estar restauradas. Se não tivesse furto, se o povo não furtasse também... Ia ter corrupção. Ia ter corrupção e injustiça. Então, só com os três mandamentos, é questão de inteligência mesmo, para a gente ter uma qualidade de vida. Agora, vamos lá. Uma segunda pergunta que chegou aqui. Vamos fazer um programa hoje bem dinâmico. Duas perguntas cada bloco. Temos aqui, deixa eu ler. Vamos lá. Tem um amigo gay que me convidou para o seu casamento. Na hora aceitei, mas depois a ficha caiu, e estou nesse dilema. Bíblicamente, Deus reprova essa união. Mas eu devo ir por ele ser meu amigo? Olha aí. Vamos lá. Eu tenho parente homossexual. Porque eu vi nascer uma menina. Amo. Amo e me trata com muito amor. Mas não há prova prática. Ela tem uma história muito interessante, que a conduziu a isso. Uma história de dor, de violência no passado. Não, não iria. Não iria. Eu não iria porque eu vejo o seguinte, eu não vou autenticar o pecado. Só por isso. Porque casamento é alegria. Eu posso trabalhar com o sexual, eu posso até conviver com todo respeito. Eu não aceito piada e nenhum tipo de tratamento que venha trazer uma situação desagradável. Eu acho que você não deve evitar trabalhar com alguém por mais forte. Essa minha sublinha, por exemplo, é excelente profissional. Ela está na mesma empresa há muitos anos e sendo promovida sempre, porque é um profissional sério. Agora, você vai para a Bíblia, criação da humanidade, está lá muito claro, homem e mulher. Você vem para o Novo Testamento, Paulo e vários textos vão dizer claramente da posição da Bíblia, da igreja e de Deus. Então, não tem como alguém que vive o Evangelho ir em um casamento e aprovar essa... Até porque na cerimônia de casamento tem aquela pergunta cérebro, né? Há alguém aqui que se opõe, né? Então, se você se opõe, o seu domínio vai ser o mesmo. Exato, exato, exato. É melhor ficar em casa. É melhor ficar em casa. Gosto muito de você, que Deus te abençoe, mas não pede isso. Chegou o meu conhecimento de uma jovem, não sei até que ponto... Eu creio que é verdade por causa da fonte. A fonte é fidedigna. Mas de um pastor, que nem muita cultura, mas um homem muito tranquilo, sereno, e uma menina que é juiz de paz e nomeada pelo estado dela, foi determinada a fazer um casamento homossexual. Eu não gosto nem de usar a palavra gay, porque gay é uma palavra que significa alegria, né? Eu não consigo ver homossexual como alguém de fato alegre. A começar pela minha parentela, que sofre muito. Eu vejo a dor dela, as coisas que ela passa. Então, essa menina foi celebrar, e ela foi perguntar ao pastor, pastor, o que eu faço agora? Eu sou do estado, tenho que casar, e estou lá só para isso. Ele disse assim, olha, case o nome do estado. Diz que a lei, o estado está casando eles, não Deus, nem você. Boa resposta. Eu achei muito inteligente a saída desse pastor. Obedeça, vai lá e declara que eles estão casados em nome da lei e do estado. Pronto. Pastora Glaucia? De contrapartida, eu entendo, por exemplo, quando nós temos um amigo, uma amiga, alguém da família que seja homossexual, essa pessoa, como o pastor Enoch ressaltou, não deve ser abandonada. Sim. Porque às vezes nós nos julgamos tão distantes do pecado que a gente acaba também afastando as pessoas da gente. Então, por exemplo, num aniversário, eu acho que um cristão pode ir num aniversário de alguém que seja homossexual, mas especificamente o casamento, a pessoa vai estar validando aquela celebração que é contrário à palavra do Senhor. Agora, pastora, corroborando com o que você está falando, existe, é um conceito dentro da cristandade, que você potencializa alguns pecados e minimiza outros. Quando alguém me pergunta a respeito da homossexualidade, eu falo assim, é um pecado como outro qualquer. Sim. É mentir, é roubar, é a mesma coisa, adulterar. É mais flagrante, né? É. Ele é mais flagrante. É, só que é um pecado como outro qualquer. Então, eu trato uma pessoa que é homossexual como um outro pecador qualquer com o que? Com amor, com compaixão, com misericórdia. com acessibilidade, né? A gente tem que dar acesso que nós temos que ser o acesso dessa pessoa a Deus, né? É, porque é aquele lance também que Jesus falou sobre eu tirar o cisco, né? E tem uma trave no céu. Às vezes, o teu pecado não é público, mas dentro do teu coração está cheio de ódio. De repente, tem gente que está cheia de falar mal das pessoas, pensa mal sobre o irmão. Então, pastor Alexandre. Eu não queria nem colocar a questão da homossexualidade. Eu gostaria de colocar a questão da verdadeira amizade. A verdadeira amizade é onde mora o respeito. Eu respeito a opinião do outro. Está entendendo? Então, se verdadeiramente... Ainda que eu não concorde, mas respeite... Exatamente. O amigo vai, olha, eu, devido à minha fé, devido àquilo que eu creio, eu não vou ao seu casamento, mas vou continuar sendo seu amigo. Nós evangélicos ainda somos muito imaturos. Eu estou generalizando, é claro, nessa relação, nisso que o pastor acabou de falar. Porque a gente tem um conceito de que se você pensa diferente de mim, a gente não pode andar junto. Você, você, se você discorda de mim, você não é minha amiga. Muitos pastores, ditadores, eles têm essa filosofia. Se o camarada, ele reclama, ele já chama de rebelde. Se o camarada, se o membro vai falar alguma coisa, da pastor... Já leva para o pessoal. Já leva para o pessoal. Você é rebelde, você é desobediência, você está em maldição. Não, querido. Somos seres distintos, com criações distintas, com culturas distintas, com formações de pensamento distinto. E a gente tem que entender isso, sem contar a questão da multiforme, graças a Deus. É, interessante. Até para o intervalo agora, já, mas o que o pastor Thiago está falando, olhando para o casamento, nem sempre eu concordo com tudo que minha esposa diz, mas não é por isso que eu vou me afastar dela, né? Então, assim, as discórdias sempre vão existir, mas o respeito é fundamental para uma relação, né? Eu tenho amigos homossexuais e quando eles me perguntam a respeito de salvação, eu falo, dentro do que eu creio e dentro da minha regra de fé, dentro da palavra de Deus, é isso aqui. Pronto. Eu estou te dando a resposta, dentro do que eu creio. Certo? Agora, isso não vai interferir na nossa amizade, nós vamos continuar amigos, né? Estudamos juntos, eles cresceram, moram juntos, mas são meus amigos. Pronto. E de repente, você pode ter a oportunidade para alcançar. Eu frequento a casa deles. Vamos para o intervalo, você que está aí, o Antenados volta já, já. Estamos de volta pelo segundo bloco do Antenados, na geral, Perguntas e Respostas. Antes de passar para a primeira pergunta do segundo bloco, eu vou deixar aqui o pastor Tiago terminar, que ele queria fazer uma conclusão no primeiro bloco, só que aí acabou o intervalo, não podemos concluir. Isso, isso, isso. Eu queria completar nosso raciocínio sobre a diversidade de pensamentos, sobre sermos seres distintos. Eu acho que a diversidade e as diferenças são mais salutares do que maléficas, porque imagine que aqui tem um objeto. Eu estou olhando do meu ângulo e não estou vendo a totalidade desse objeto. Pastor Enoque está vendo de outro ângulo, você está vendo de um outro, e os demais pastores estão vendo. Se nós juntarmos essas cinco perspectivas, nós vamos conseguir ter uma visão total desse objeto. Porque eu vendo aqui, eu só vejo um pedaço dele, só consigo descrever talvez 30% desse objeto. Então, eu acho que a gente precisa acreditar mais nessa diversidade, porque a gente vai ter um entendimento muito mais abrangente do que é ser humano, do que é a cristandade e por aí vai. Muito bem colocado, pastor Tiago. Bacana demais. Vamos lá então para essa segunda. Diz assim, qual o verdadeiro significado do sábado? Algumas igrejas o preservam, como na cultura judaica. Está certo ou errado? Vamos começar aqui por essa pergunta até comum, nos nossos dias. Inclusive, a gente tem muitas igrejas hoje que guardam o sábado, né? E diz a Bíblia que é o quarto mandamento do decálogo, se não me engano, é o quarto mandamento e não foi o homem feito para o sábado que Jesus diz, mas o sábado feito para o homem no sentido de que é para o descanso mesmo do homem, não é nem questão acho que de salvação, mas questão mesmo de qualidade de vida, né? Mas às vezes tem pessoas que entram numa doutrina ensinando que tem que guardar, porque se não guardar, aí o cara se sente culpado. O que vocês acham? Como é que a gente pode responder esse nosso ouvinte aqui em relação a essa dúvida do sábado? O que é o sábado, pastor? Com todo respeito às igrejas que priorizam guardar o sábado, eu acho que eles fazem um equívoco muito grande com relação ao significado, né? As leis, já começar pelo decálogo e as leis morais, as leis dividem entre leis de Moisés e leis de Deus. Jesus quando vai falar em alguns textos ele deixa bem claro, ah, vocês não guardaram a lei de Moisés, é a mesma frase ele entende, ele deixa bem claro que era a lei de Deus. Moisés foi um porta-voz. Um outro aspecto é o seguinte, ela dá conta quem quer guardar o sábado. Agora, esse sábado vai substituir ou ele é qualidade sine qua non para eficácia do sacrifício de Cristo? Porque o sábado na verdade era um descanso que apontava desde a criação do homem lá. E ele apontava para a vinda de Jesus. Uma tipologia. Jesus descansa no sábado. Agora a igreja, ela agora aponta para a volta de Jesus. Só que Jesus não vem no sábado, a Bíblia diz que Jesus virá num dia que ninguém sabe. Então se você guarda só o sábado, querido, é um risco. É bom que você se consagre todos os dias. É verdade. A Bíblia não diz que Jesus vem no sábado. Agora se você guarda o sábado como um dia especial como hoje, até porque o nosso calendário mudou. Gregoriano, né? Exato. Não dá para você firmar aí. Então, não vou nem entrar nessa questão que é muito estente. Daí eu quero ver os demais irmãos debatidores. Mas eu penso o seguinte, se você for partir por esse caminho, você complica mais ainda. Se você guarda o sábado como um dia especial que você debruça mais sobre a sua caminhada com Cristo, que é o dia que você pode e a sua igreja assim te orienta, mas quando ela parte para uma qualidade sine qua non para completar a salvação, eu acho complicado. E o sábado, ele foi, como o pastor Enoque falou, uma espécie de tipologia, né? Apontando para um descanso que viria. Então, é uma espécie de preparação. Como Jesus veio, o descanso chegou. Então, agora, o domingo, passou para ser domingo, né, Tiago? O domingo já é mais comemorado pela ressurreição, né? Ali na igreja primitiva. O sábado, ele é um princípio espiritual. Não o dia da semana. Mas, isso quer dizer o quê? Que precisamos ter um dia de descanso, um dia para dedicar a família, um dia para se dedicar a buscar a Deus, né? É porque a gente trabalha, né? E hoje, na sociedade ocidental, né, principalmente aqui no Brasil, que nós não temos a cultura, é muito difícil uma pessoa aderir a uma prática dessa, porque, se ela for trabalhar numa empresa onde ela tem que trabalhar sábado até as 12 horas, até as 14 horas, ela está lascada, ela não vai conseguir emprego. Então, eu acho que o que vale do sábado é o princípio de você ter um dia para descansar, um dia para dedicar a família, um dia para buscar a Deus, um dia para você não trabalhar, né? Eu acho que é uma prática muito mais salutar se a gente for levar o sábado. Existem inúmeras questões teológicas que a gente levaria dias discutindo, vários aspectos, mas, eu acho que, eu corroboro com o que o pastor falou, acho que a gente tem que ter bom senso. E também, Pablo, os irmãos estavam aqui falando, eu estou pensando, né? O sábado, ele está muito mais restrito à antiga aliança, que é o Antigo Testamento, né? Jesus não veio destruir o Antigo Testamento, mas ele veio ressignificar muitas coisas do Antigo Testamento. E o sábado era guardado, e ele começa a dizer, olha, gente, o sábado não é mais importante do que as pessoas, quando ele faz uma cura num dia de sábado. Ele diz, olha, se tivesse um jumento de vocês que tivesse caído num buraco, vocês não iam salvar o jumento de vocês? A vida é mais importante. Então, como é que vocês estão reclamando de eu curar no sábado, né? E quando Jesus ressuscita no dia de domingo, a tradição da igreja, então, a igreja cristã, a igreja primitiva, entende que, naquele momento, o dia que está sendo coroado para ser celebrado é o domingo. Por isso, a igreja cristã guarda o domingo, né? A pastora Cláudia falou sobre a prática da igreja primitiva, né? Que muitos dizem que foi Constantino que determinou o domingo do Senhor, mas começou muito antes. Na verdade, foi oficializado com Constantino, mas a comunidade primitiva, ela continuava com todas as observâncias da lei, mas começou principalmente a ceia, né? Eles se reuniam nas casas nos dias de domingo, dia de domingo, porque foi o dia da ressurreição do Senhor. Agora, o sábado, e as pessoas, para defender o sábado, né? Eu tenho vários amigos adventistas, e eles, às vezes, ah, estou errado. Falei, amigo, você gosta de, se tudo é Bíblia, né? Então, está lá, a Bíblia está mandando você guardar o sábado, guarde o sábado. Só que tem um detalhe interessante, se você pegar a caminhada bíblica, tem lá a instituição, Gênesis 2, 2, né? Aí depois, os patriarcas não observam o sábado. Você vê nos patriarcas a observação do sábado? Não vê. Você começa a ver a partir do pacto mosaico. E aí depois, esse sábado é agregado às festas, né? Depois, né, o sábado passa a ficar um pouco banalizado, tanto é que se você pegar o primeiro capítulo do livro de Isaías, né, eu não sei qual é o versículo, não sei se é 12, 13, ele fala, né, já está se tornando as suas festas, os seus sábados, está se tornando abominação para mim, porque já não tinha mais aquele sentido. Era uma prática ritualística, religiosa. Ritualística, é. Tanto que eles tinham método para burlar o sábado. Exatamente. Andavam quadras menores e ali paravam e continuavam. Aí depois, só para concluir, depois veio um radicalismo na época dos macabeus. Os macabeus cumpriam essa questão do sábado de uma maneira tão rigorosa, porque se eles fossem atacados em dia de sábado, eles não empunhavam, não levantavam suas espadas, eles preferiam morrer do que lutar no dia de sábado. Olha aí. Em Cristo, a questão começa a ser um pouco, a lei, o jugo, começa a ser pesado demais, que entra nessa questão. O agricultor, ele tinha que lavrar a terra dia de sábado, porque ele passava uma tremenda dificuldade. O pastor, todos esses. Então, Jesus fala, né? O gado que caía no balado. Exatamente. Então, não vai salvar, porque é dia de sábado. Reclamaram, porque Jesus estava curando no sábado. Vamos trazer para o nosso dia, nessa crise de desemprego. Aí toma um emprego só. Exatamente. O Gil Camaro veio pedir uma ajuda para eu indicar para um emprego. Eu falei assim, mas não trabalha sábado, não, né? Eu falei assim, porque é religião, não, não trabalha sábado, não está com nada. Um detalhe, e aí, quer dizer, Cristo, ele já começa, Cristo faz essa colocação, o homem foi feito para, acho que é Marcos 2,27. O homem foi feito para o sábado, ou o sábado foi feito para o homem. E Paulo, lá em Romanos 14, Paulo é mais radical ainda, não tem questão de dia. Tudo aquilo que você fazer, tudo aquilo que você fizer, perdão, independente do dia que você fizer, faça para o Senhor. Maravilha. Então, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos para a segunda, passamos tudo para o Senhor. Eu acredito que muitos princípios, é maléfico ele não é. Ele é mais salvo que maléfico. Com certeza. O problema está no extremismo dos princípios, né? Tudo que é extremismo, né? A gente transforma em teto. É verdade. Só que princípios são pisos, né? Então, a gente transforma muitas coisas em teto. Por exemplo, o dízimo. Dízimo é piso, é teto. Então, tudo é do Senhor. Todos os dias são do Senhor. 100% da minha renda é de Deus. Tudo é de Deus e para Ele. E às vezes, o que acontece? Jesus fala sobre engolir o mosquito, né? E qual... Não. Engolir o camelo e qual mosquito, né? Ele estava falando sobre essas situações. Às vezes, tem coisas tão importantes que a pessoa fica perdendo tempo ali. É verdade. Com vírgulas, né? Com vírgulas, com coisas simples. Tem coisa mais importante para se tratar. E às vezes, tem divisões, né? Tem pessoas que brigam por causa de sábado, por causa de interpretação. Esse amigo, eu falei para ele. Falei, sua igreja crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Ele crê. Pronto. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu para nos salvar? Ele crê. Crê no Espírito Santo? Crê. Então, tem um irmão. Tem uma secretária lá em casa. Faltou falar, crê na santa igreja triuna. Tem uma secretária católica. Mas é porque é interessante. Porque a gente briga por questões que não vai nos levar a lugar nenhum. Engolindo o camelo e comando a mosquita. Quer priorizar o sábado? Priorize o sábado. As nossas igrejas não têm culto de oração na terça, outra faz culto de oração na quarta. Três cultos. Outra faz culto de oração na quinta também. E se eu tiver na casa do irmão que guarda? Vamos guardar com ele ali também. Vamos guardar. Vamos guardar comendo uma picanha. Não pode comer carne de pão. Deixa para mim. Vamos para a segunda aqui. Olha a segunda aqui. Vamos lá. Sempre ouvi que Deus é soberano sobre nossas vidas. Se ele é soberano, significa que eu não tenho livre-arbítrio. Não posso tomar minhas decisões. Olha aí também a outra detalhe. As pessoas confundem muito livre-arbítrio com livre-agência humana. A livre-agência é a liberdade que a gente tem de agir, de ir, de vir. Agora, o livre-arbítrio... Vou querer ouvir os pastores, claro. Mas não sei se vocês vão concordar comigo. Mas o livre-arbítrio está com um vírus. O nosso livre-arbítrio não está igual o de Adão e Eva antes da queda. Ele tem um vírus do pecado que mexe, que não me deixa tão livre assim, né? Que dentro de mim age me impulsionando para esse mal que é o pecado que habita em mim. Agora, eu queria ouvir dos senhores. Vocês acham que essa livre-agência e esse livre-arbítrio é a mesma coisa ou tem algo diferente? O livre-arbítrio vem desde Gênesis. Quando o Senhor chega para Adão e Eva, ele já deixa bem claro, ó, daqui vocês não vão tocar. Se tocar, morrem. Mas não disse que eles não conseguiriam tocar. Entendeu? Eles conseguem comer do que foi orientado a não comer. Mas deixa bem claro, ó, se correr... Ele deu uma sentença. Ó, se comer... Não, vocês vão comer de tudo, menos dessa árvore aqui. Senão vocês vão morrer. Ele não poderia ter impedido, colocado um chip que impedisse de tocar? Ou então um crédito, como é que é? Controlado, que tem no celular, né? Crédito controlado? Bom, daqui vocês não conseguem. Não! Isso é o livre-arbítrio. Não é verdade? Deus foi pego de surpresa? Não. A gente sabe que não. Quando ele vai falar de Cristo, morto desde a fundação do mundo, o cordeiro... Jesus morreu desde a fundação do mundo? Claro que não. Ele morreu há dois mil anos atrás. Mas apontava para um plano que Deus já sabia na sua presença e já vai entrar em outro aspecto. Um minuto. Mas ele orientou. Mas ele orientou quanto a isso. Então, o livre-arbítrio é a capacidade de você escolher. Não tem outra coisa. E a soberania de Deus mexe no nosso livre-arbítrio? A noção que as pessoas têm de livre-arbítrio, ela é muito religiosa, né? Eu, particularmente, não acredito em livre-arbítrio. Se existisse livre-arbítrio, ninguém ia para o inferno. Mas, eu acredito num nível de alinhamento com o pai, quando a vontade do filho se confunde com o pai, por causa de um alinhamento que há, né? Tanto é que Tiago diz, meu xará, né? Vocês, perdão, Jesus, ele diz, vocês pedem e não recebem porque pedem para os vossos próprios deleitos. Tiago também fala alguma coisa relacionada a isso, né? É que a gente tem que estar alinhado com o pai. Quando eu estou alinhado com o pai, né? Esse alinhamento espiritual faz com que a minha vontade se confunda com a vontade do pai. Eu acho que é isso que o cristão precisa buscar, né? Então, ele tem a opção livre-arbítrio de buscar. De apresar para o interno, mas... E aí, também, gente, eu estou entendendo que nós não estamos falando só para os cristãos. Nós estamos falando do ser humano, né? Se a soberania de Deus fosse realizada plenamente na vida de todo mundo, sem livre-arbítrio, não existiria nada errado, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os atropelos que a gente tem é exatamente porque nós fazemos escolhas, muitas vezes, distantes da vontade de Deus. É, a livre-agência, a liberdade, muito boa. E você que está aí, do outro lado da telinha, das boas novas, não saia, porque Antenados volta já, já. Se é contigo, onde você não duvida, confia em mim. Voltamos, boas novas, volta para o terceiro bloco do Antenados. Vamos lá, já que o pastor Alexandre não pôde responder no outro bloco, vou passar aqui para ele a próxima pergunta, que também, inclusive, tem muito a ver com o que a gente falou aqui anteriormente. que diz assim, pastor Alexandre, podemos perder a nossa salvação? Ela depende das nossas atitudes ou do que fazemos durante a vida? Olha aí. A questão da salvação é muito interessante, até mesmo em relação ao que foi falado na pergunta anterior, porque há correntes extremadas dentro do calvinismo que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. O hipercalvinismo que é cruel. O hipercalvinismo é uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim, porque no Tulip, que são os cinco pontos do calvinismo, o último ponto fala sobre a perseverança dos santos. Entendendo? Então, uma vez que eu me reconheço... Graça irresistível e perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Uma vez que eu me reconheço, né, esse predestinado, né, eu me lanço, né, a ele em tudo aquilo que ele, né, determina para a minha vida e procuro perseverar naquilo ali. Tá entendendo? E aí, é justamente essa perseverança. E um detalhe, isso jamais vem de mim. Meus atos não me salvam. Tá entendendo? Minhas atitudes não me salvam. Não há mérito. Não há mérito. É tudo graça. A predestinação é algo tão simples, algo que está tão bem resolvido, pelo menos dentro de mim, né, porque somos predestinados. Quem somos predestinados? Quem está em Cristo. Em Cristo Jesus. Pronto. Quem está em Cristo está predestinado à salvação, à eternidade. É uma coisa tão simples, né? A Bíblia deixa claro, existem três classes de... É porque a dúvida do pessoal é, tipo, o predestinado pode perder a sua predestinação? Porque a Bíblia... Você não vê a predestinação como algo individual. Você vê que há uma predestinação, por exemplo, em grupos. Por exemplo, Israel. Israel e Abraão foram predestinados a chegar e todos chegaram. Quando você vê Moisés saindo, o povo caminhando, um montão ficou no meio do caminho e só dois entraram. Mas a promessa para Israel foi cumprida. O povo judeu vai reconhecer Jesus lá na frente, o Messias. Todos estão reconhecendo até agora? Tem gente que diz, não, o judeu morreu e vai ser salvo. Que onde é que está escrito isso? A promessa é para o povo judeu, não é para um judeu. A mesma coisa, a promessa é para a igreja, não é para um crente. Eu, como crente na igreja, no corpo de Cristo, eu estou predestinado. Eu quero pegar aqui uma condução para a Baixada Fluminense ou para algum lugar, eu pego aquela condução e entro nela. Se eu desço, eu parei de ir para lá. Certo? Se eu mudo a direção, parei de ir para lá. A salvação é perfeita? É em Cristo. Foi dito aqui pelo pastor. Então, eu acho tão claro na nossa mente, não é o que discutir isso. É que a gente quer, essa predestinação fatalista, ela, na verdade, ela tira a responsabilidade das pessoas numa vida de compromisso com Deus. Eu já estou salvo. Isso aí. Entendeu? Eu posso perder por W.O., nem vou comparecer. Verdade. Eu me lembro de John Wesley, uma vez ele discutindo sobre calvinismo e sobre a salvação. Ele disse assim, olha, eu não acredito nessa predestinação que Deus predestina alguns para serem salvos e outros para serem perdidos. E ele disse assim, se eu acreditasse nisso, eu conceberia um Deus pior do que o diabo. Porque o diabo luta a vida inteira para levar alguém para o inferno. E Deus, antes de nascer, já diria, você vai para o inferno. Então, a gente que alcançou a salvação em Jesus tem que permanecer, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É, até porque teve um pastor que chegou para mim, opa, mas não entendo muito essa predestinação, essa predestinação é fatalista. Porque assim, se o cara comprar um avião indo para a França, ele está predestinado aí para a França, mas se caiu o avião no meio do caminho. A sorte que o nosso avião não cai, a gente que porra dele. Esse assunto, indiretamente, ele, nas duas últimas semanas, ele foi muito manifesto através da situação do ator, Domingos, né? Rapaz, mas o que teve de gente condenando o cara, meu amigo? Pacto. Meu Deus do céu, rapaz, mas eu falei, meu Deus, tem crente ruim, tem crente que é pior que o diabo, rapaz. Homicida, né? A minha palavra na igreja foi, que no WhatsApp da própria igreja colocaram, está vendo? Fez pacto, tomou não sei o que lá, falei, gente, olha só, a Bíblia nos ensina a prantearmos com aqueles que estão chorando. Então, ao invés de falar... É esposa, é pai, é filho, é um trabalhador, pagador. Ore pela família, ore pelos filhos, ore pelos amigos, ore pela Camila Pitanga, que quando, eu não sei se ainda o Antônio Pitanga, o pai dela, é casado com a Benedita ou não, e a Benedita era uma mulher cristã, para que ela se lembre do Deus, da Benedita, da madrasta dela, e que esse Deus Todo-Poderoso possa consolar ela nesse momento pelo qual ela está passando. Mas me parece, é o que o pastor Tiago falou, a gente tem deleite, né? A questão de que tem crente... Se nem Deus, Deus fala que ele não se agrada da morte do ímpio, e tem tantos crentes que tem crentes que precisam ver alguém indo para o inferno para ele ter certeza que está indo para o céu. Vamos para outra pergunta aqui. É verdade, é verdade. A próxima pergunta, ainda nesse mesmo bloco, diz assim, como... Aqui tem pastores, líderes de igreja, todos são, né? Diz assim, como cristã já é uma irmã, eu posso frequentar duas igrejas sendo de ministérios diferentes, vamos lá, aqui temos pastores de várias denominações, o que vocês acham? O membro de vocês vem com uma pergunta como essa, eu gostaria de frequentar duas igrejas, uma perto da minha casa e uma... Eu vou falar de forma isenta, por quê? Não estou pastoreando. Eu pastorei, não estou pastoreando. Então, não, está dependendo da sua igreja. Eu sou pastor auxiliar, mas eu pastorei um rebanho enorme na Polícia Militar, né? Eu pastorei ovelhas dos outros na Polícia Militar. Até quem se converte, eu mando para uma igreja. Sou pastor auxiliar de uma igreja, né? Vocês conhecem, adverso, pastor auxiliar do pastor Cíliar Malafaia. Vamos falar uma coisa séria. Uma pessoa que congrega, não estou dizendo você visitar, como a gente prega em várias igrejas, ou você às vezes é convidado para fazer um trabalho lá, auxiliar e tal, não estou dizendo isso. Você congregar em duas igrejas, quem é a tua autoridade espiritual? Quem é o teu líder que você vai se reportar no momento de dificuldade? Onde você vai semear a sua oferta e seu dízimo? Onde você vai ter a sua... Porque igreja também é a questão social, não é só espiritual. Nós somos seres sociáveis. Com quem você vai se relacionar? Outra, onde você vai prestar o teu serviço? Porque igreja não é só para assistir culto. Você vai trabalhar e ajudar na sua igreja? E qual igreja? O que você vai fazer? Tem a questão da identidade. Identidade. Qual a sua identidade? Exato. Mas qual seria o prejuízo? Eu acho, Pablo, que só justificaria, por exemplo, eu já conheci pessoas que perto do trabalho tem alguma congregação, alguma igreja que funciona reunião de oração no horário do almoço. Então a pessoa quer ter um momento de oração, vai até aquela reunião de oração com os irmãos de outra denominação, aí eu acho que não há uma interferência. Mas ela tem uma igreja e não duas. Ela tem a igreja, onde ela congrega, onde ela tem o ministério que ela exerce, onde ela participa da santa ceia com seus irmãos, onde ela dá o seu dízimo, suas ofertas, onde ela busca o aconselhamento pastoral quando ela precisa. Então ela não vai ficar confusa em alguma orientação. É, se ela for mutativa, ela vai encontrar alguma gestão de dificuldade. É, porque ela é soltada e fortalecida da palavra, né? Acho que a questão toda está quando a pessoa adquire uma identidade. Certo? Ele, identidade assembleiana. Se eu convidar ele para fazer um trabalho na minha igreja de capelania, ele vai fazer independente da minha doutrina, independente da nossa forma de culto, ele vai fazer o trabalho dele lá. Se eu convido o pastor Tiago para dar uma palestra, ele tem o corpo de doutrina dele, mas ele já tem a identidade dele. A pastora Glaucia, ela tem a identidade dela, eu tenho a minha identidade, está entendendo? Então, se você tem uma identidade, está me entendendo? E aí, dependendo muito do contexto social ou da necessidade, como foi dito aqui, da necessidade. Agora, fazer o quê? Por quê? Porque gosta muito daqui, gosta muito dali? Não, você tem que definir. E, assim, um detalhe, só não cortando o pastor Tiago, dentro das nossas denominações, já há diferenças? No meio da liderança, cada um tem, pensa de uma forma, imagine você indo para outra igreja, outra, sabe? É complicado. Isso é interessante porque as pessoas acham que o fato de existirem denominações, linhas teológicas diferentes, essa é a raiz de existir desunião na igreja. Muito pelo contrário, isso sempre existiu e sempre vai existir, até entre os judeus, haviam os fariseus, saduceus, helênicos, essênicos, Jesus era um rabino fariseu, está entendendo? Todo judeu tinha que fazer parte de uma das facções, né? Você vê Jesus falando mal de alguma outra denominação, de alguma outra facção, não. Jesus só fala dos fariseus, porque ele estava lavando roupa suja dentro de casa. Então, enfim, a denominação, ela te dá uma identidade. Mas isso não me impede de interagir, de me relacionar enquanto reino, enquanto igreja, com o irmão presbiteriano, com o irmão da Assembleia, com o irmão metodista, né? O reino é um, né? Mas existem várias maneiras de assimilar o reino. De repente, essa coisa da flexibilidade do irmão pode também evitar, ele quer raízes, né? E tem a questão que o pastor falou, onde você vai exercer o seu ministério? Pronto, é isso, raízes. Onde você vai exercer o seu dom? Agora a gente também tem que orientar, porque também tem pastor que, erradamente, às vezes, coloca cerco, né? Aí o cara fica meio que, já não vai, não é nem porque ele não quer ir, mas já fica comigo. Não, se meu pastor me vê ali naquela igreja, tem gente que já criou o terrorismo teológico. Mas acho que, em orientar saudavelmente, irmão, você não gostaria de crescer na igreja, criar raízes? Então valoriza a casa onde você come o pão. Se você tiver dificuldades, quem vai disciplinar a orientar a ele? Não, é um detalhe. E até cada pessoa vai se identificar com o perfil de igreja. Quem vai tratar dele se tiver um problema? O pastor Elócio estava até comentando, né? Tem gente que gosta da igreja que bate palma, então vai para aquela. Tem igreja que quer uma igreja mais calminha, mais silenciosa. Então você se identifica e assume aquela identidade. Porque senão ele fica um cristão self-serve, ele vai onde convém. Aí segunda é batista, terça universal, quarta congregacional, quinta... Uma música e fala tudo isso, né? É uma questão da pessoa que congrega perto do trabalho. E a questão do... Como a gente congrega lá no quartel. E a questão do próprio líder também. O líder tem que ter bom senso. De orientar ela a falar que isso não é bom para ela, não é benéfico para ela. Nós estávamos comentando ali que certa vez eu fiz um trabalho social dentro de uma comunidade com um padre. E o trabalho começou a crescer. E quando eu vi que começou dentro daquele grupo a criar tendências, eu gosto mais do Tiago, eu gosto... Ó, eu vim aqui para te auxiliar, né? Arrebanha isso aqui. Leva para a sua igreja. Paulo plantou, a pronta regou, quem deu crescimento é Deus, né? Mas tem gente que por vaidade, não! Fica aqui comigo. Eu nunca alimentei a abordagem de amigos ou membros de igreja que vinham se aproximando. Quando você percebia que, na verdade, isso tinha uma diferença, uma insatisfação com o pastor, aí tenta te abraçar como líder dele. Eu nunca permiti isso em lugar nenhum que eu auxiliei. Vamos lá, então vamos para o intervalo. Está bacana aqui. Papo bem corrido, né? Bem dinâmico. E você que está aí, não saia, porque o Antenados voltará para o último bloco. Voltamos já, já! Voltamos, então, para o quarto e último bloco do Antenados na Geral Perguntas e Respostas. Não posso deixar de agradecer sempre, sempre a sua audiência. É muito bem-vinda a Boas Novas. Inclusive, mais uma vez, incentivo a você a enviar perguntas, a enviar dúvidas e temas e a ser um doador também, um semeador, para que esse programa continue perpetuar até a volta de Cristo. Vamos lá, então, para uma última pergunta do nosso bloco. Perdão, tem mais duas. Essa é o seguinte, tem um irmãozinho que está com dúvida. É correto o cristão vender imagens ou joias e objetos que contenham imagens de santos? Não seria um sincretismo religioso, a dúvida do nosso querido irmão? Ele tem dúvida se ele pode vender imagens religiosas, né? Assim, como vendedor, vender não tem problema, mas a imagem já tem uma origem, né? Ele não, uma empresa onde ele trabalha, talvez, mas ele não. Você vai numa joalheria, chega lá, algumas joias que não são. Fazer o quê? Eu entendi, eu pensei que fosse na igreja ali. Não, não. Porque hoje em dia tem uma turma aí que antes de pregar, vende tudo. Camiseta, pulseirinha, relógio, papapá, papapá. É a mesma coisa, né? 20 minutos da pregação dele é só vendendo. Nada contra, não estou condensando. Eu acho que toma um tempo, né? Agora, eu pensei que ele ia vender também o Santinho na igreja, essa não, né? Aí não, aí não. Não, eu pensei que fosse um vendedor autônomo que trabalha com algum tipo de material e que queria também inserir dentro daquilo que ele promove esse tipo de artigo. É, vender uma imagem do São Jorge, por exemplo. Tudo bem que o São Jorge foi um homem de Deus, né? A gente sabe a história dele que foi um homem de Deus, mas ele não virou. Hoje o significado é outro. Não nos cabe, assim como cristãos, até porque quando a gente compreende essa questão do ídolo, da idolatria, que isso é abominável ao Senhor, então mesmo que você não professe aquela fé, não tenha aquele ídolo, aquele santo, né? Como o seu santo de devoção. Talvez você até já tenha tido, mas se você entende que aquilo ali não é de Deus, não é agradável ao Senhor, você não pode reproduzir isso para outra pessoa. Assim, no meu caso, eu não considero como nada. Imagem para mim e nada é a mesma coisa. Então, se eu vender para algum irmão, para mim não vai afetar minha comunhão com Deus, mas pode afetar dos mais fracos. E olha o pastor Pablo vendendo a imagem do São Jorge. E as indulgências evangélicas que eu tenho hoje? É, tem as indulgências, também existe. E aí você está reforçando essa trávida. E o irmão que é fraco na fé, eu posso despertar o julgamento dele em relação à minha vida. Estou fazendo ele me julgar. Então, o Paulo fala sobre isso, né? É comer carne e faz teu irmão pecar, não coma. Não é por você. Você tem maturidade para comer a carne, mas o teu irmão não tem. Então, ele vai julgar você. Você vai conduzir a tua liberdade, vai conduzir o irmão ao pecado pela tua liberdade. E quem está comprando, está comprando como um amuleto, né? Exatamente. Já tem outro problema lá do outro lado, do final do processo. Quem está comprando não tem essa visão que você está tendo. A pergunta também pode ser o seguinte, meu amigo. Eu posso trabalhar num bazar e trabalhar num bazar, sou um cristão protestante, lá vende. Santinho lá vende uma série de coisas. Mas foi essa a primeira colocação que eu coloquei. Ele não, mas a empresa onde ele... Exatamente. Aí não toca? Como é que ele faz isso? Esse aqui eu não posso vender. Não, não sai nada desse jeito. O dia com o seu chefe que eu não toco nisso, que eu não vendo isso. Aí vai perder o emprego. Intencionalmente, tudo bem. Mas assim, involuntariamente, eu quero isso aqui. Aí eu vou lá e levo e pago. Eu entendo a preocupação da pergunta dentro do seguinte ponto. Quem já tem uma maturidade, procede da maneira que nós colocamos aqui. O problema é quem está de fora vendo. É. O tipo de julgamento que vai emitir sobre a pessoa. Pô, camarada é crente e está vendendo isso, está vendendo aquilo. É esse aí. O julgamento antes de 14 e 15 vai tratar sobre isso. É o julgamento. Essa é a grande questão. Está entendendo? O tipo de julgamento que a pessoa emite. Eu me lembro que uma vez, eu, recém-convertido, tinha passado. Na época não tinha ambével. Eu passei para ser vendedor da Brahma. Sendo que a primeira coisa que eu fiz, eu fui até meu pastor, o pastor Rogério. Rogério, Rogério da Silveira. E Rogério virou para mim e falou, Xande, se você pertence a uma comunidade de fé, que somos nós, que abstene ao álcool, não fica bem você vender álcool para outras pessoas. É lícito, mas não convém. Então vamos orar. Eu, novo convertido, vamos orar ao Senhor para que Deus abra uma outra porta de emprego para você. Pronto, é atitude de fé. Mas esse daí não serve para ti. Atitude de fé. Eu, na minha dúvida, eu fui até o meu líder e pedi a opinião dele. Sabiamente. Me orienta, porque eu estou verde aqui no assunto. Ainda não tenho maturidade para... Então, por favor, me oriente. Boa. E a colocação que ele me fez, se um membro hoje fosse me fazer recém-convertido, eu também daria, falaria para ele a mesma resposta. A mesma orientação. Não convém. Está em paz. Agora uma outra aqui. Sempre tive dúvidas sobre predestinação e livre-arbítrio. Afinal, somos predestinados ou podemos escolher a salvação? Mais uma vez, Caim. Acho que a gente acabou antecipando a resposta, que a outra pergunta era muito similar e puxou para a predestinação. Eu também posso escolher, porque ele falou que é a graça de Deus que nos alcança, né? Mas, ao mesmo tempo, vamos falar aqui, então, da responsabilidade humana, que é muito difícil mesmo a gente julgar, né? A gente sempre fala isso. Dois mil anos se passaram, os teólogos se bateram, mas nunca se encontraram. Inclusive, até o próprio John Wesley e o Itfield se separaram por causa de questões teológicas, né? Mas continuaram amigos. É. Eu lembro de uma... Exatamente. Eu lembro de uma história... Continuaram amigos. Quem fez o enterro de o Itfield foi o John Wesley. Não, é interessante que o povo gosta dessa confusão, né? É. Quem fez foi... Discordar das ideias, mas amar as pessoas. O povo gosta de feijoada. Feijoada, né? Engraçado, tocando no Itfield e John Wesley, teve uma interessante, porque foi... Os dois separaram e também dividiu o povo. Aí, um discípulo de Itfield perguntou, vem cá, Itfield, e agora, que a gente separou, será que o Wesley vai pro céu querendo botar fogo na lenha, né? Aí, o Itfield falou, não... Tu vai encontrar o Wesley no céu? Ele falou, não vou encontrar, não. Aí, ele já alegrou o coração, né? Mas por quê? Porque ele vai estar tão perto de Deus que eu não vou nem enxergar ele. Aí, porque a pessoa quer que o cara fale, ah, viu? A teologia dele é fraca, não vai não. A gente não tem que ter essa discussão, né? Então, é a graça de Deus e quem vai decidir é o Senhor. Eu gosto muito... Eu sei que eu tô salvo. Eu creio na predestinação, né? E um detalhe interessante, quem era meu íntimo, né? Sabia que eu, dentro da metodista, sempre, a partir do momento que eu fiz teologia, que eu busquei conhecimento teológico, eu me passei a me identificar com o calvinismo. Mas nunca, nunca na minha vida preguei sobre predestinação dentro da igreja metodista, porque a igreja metodista é armeniana e a igreja é infinitamente maior do que a minha pessoa. Eu não sou nada diante da historicidade da igreja. Então, eu sempre me calei. Hoje, não. Hoje, eu estou num local ao qual eu posso ter liberdade para falar minhas ideias. Eu digo que eu sou calvarista. Eu creio no calvário. Aí, ninguém fica chateado comigo. Mas, assim, o que eu queria colocar é o seguinte, Antônio Augusto Nicodemos, que é calvinista roxo, uma vez, ele falou, numa colocação, ele falou o seguinte, armenianismo e calvinismo são os trilhos pelos quais caminha o cristianismo. Pronto, maravilha. Temos dois minutos, queria ouvir a pincelada dos três, né? Eu sou contra esse evangelho do medo, né? Eu sou a favor do amor. Para mim, o fim da lei é o amor. Então, eu não sirvo a Deus por medo de ir para o inferno. Eu sirvo a Deus por gratidão, né? Se eu vou para o céu, para o inferno, compete a ele. Eu quero honrá-lo, eu quero serví-lo, eu quero servir o meu próximo. Eu quero amar e ser amado. Ontem, domingo, eu preguei na igreja e falei sobre isso. Que a imagem de Deus é o amor. Eu acho que a gente perde tempo com coisas que não levam a lugar nenhum. O que importa é amar, né? É servir, é honrar a Deus. Eu estou aqui por gratidão, porque eu amo a Boas Novas, eu amo vocês, eu amo a Deus. Eu quero servir ao meu irmão que está em casa nos escutando. Um minutinho, um minutinho. Eu também creio no amor, mas só que a Bíblia fala muito do inferno. E alerta muito sobre o inferno. Quando você vai ver... O amor de Deus também envia. Até você também fala assim, se o justo envia a vida toda, é só a justiça. No final, se desvia dela, ele se perde. Se o ímpio vier e vier se converter, ele se salva. Então, há uma responsabilidade de um plano de salvação que já está pronto. Se não, fica o calvinismo fatalista. Esse eu não recebo. Dez segundinhos. E aí, só para fechar, nós podemos responder sim ou não à graça e ao plano de salvação de Deus. Cabe a cada um de nós, você que está aí nos ouvindo, decidir. Diga sim para o Senhor, você não vai se arrepender. Maravilha. Eu quero agradecer, então, a presença dos pastores e você que está aí. Deus abençoe, um beijo grande e até a próxima. Como nunca, sempre exaltando o rei da cló, cló, cló. Cé, se liga. Tudo que temos vem dele, nós todos ele criou. E nos derrubamos de novo para o seu louvor. Se antes dessa verdade, viemos o exaltar. E receber as bênçãos que lhe dão para mostrar. E nos derrubamos de novo para o seu louvor. E nos derrubamos de novo para o seu louvor.